Música Nós estamos hoje aqui na porta do condomínio Rodia, em Paulínia, nesse dia 10 de novembro, para protestar contra esse desmonte colocado da reforma trabalhista. Esse projeto de lei que foi aprovado pelos deputados, que foi colocado por esse nefasto presidente Michel Temer, para acabar com os direitos dos trabalhadores, que foi conquistado com muito suor, com muito sangue. É fundamental dizer que nós estamos hoje aqui, várias centrais sindicais, vários sindicatos, movimentos sociais, juntamente com os trabalhadores na porta do condomínio, para fazer um protesto contra essa reforma trabalhista, que de reforma não tem nada, é o desmonte da lei dos trabalhistas. Música Essa reforma trabalhista, ela veio para acabar com os direitos dos trabalhadores, inclusive das trabalhadoras mulheres, que para nós nunca foi fácil exercer a maternidade dentro de uma fábrica, porém agora vai se tornar quase impossível, porém as trabalhadoras vão trabalhar aonde o seu chefe determinar, sem se preocupar de estar pegando peso, de colocar em risco a vida dos seus filhos. Então, é muito importante que todos os trabalhadores, inclusive nós mulheres, vamos para a rua, vamos fazer a luta e vamos destruir essa reforma. Música Porque a gente vê que esse governo, que esse congresso, mas não sozinhos, que junto com os grandes patrões, com os donos do poder, com quem tem dinheiro nesse país, está usando a economia como argumento para prejudicar os trabalhadores. Uma crise gerada por eles, está sendo passada a fatura somente para os de baixo. Por isso é cada vez mais importante a organização e a mobilização dos trabalhadores. Direitos históricos de 80, 90 anos estão sendo retirados e é importante a gente defender esses direitos através da luta e da organização e construir uma outra economia. Outras saídas econômicas são possíveis, não existe uma única saída. Música Estamos aqui para unificar essa luta, essa luta covarde e covarde do nosso presidente contra os direitos trabalhistas. Estamos aqui e vamos apoiar no que for preciso com essa luta do movimento aqui na porta da Ródia. Esse governo do Temer tem avançado nos direitos dos trabalhadores e por isso a gente vê que só através da mobilização, da organização dos trabalhadores é que a gente pode estar dando um basta nesse governo. nenhum direito a menos, vamos à luta, porque os trabalhadores têm que estar unidos buscando cada vez mais os seus direitos. Música A gente tem que se manter unido, porque só a união da classe trabalhadora, só a união dos trabalhadores desse país vai conseguir reverter a situação a nosso favor contra esse governo ilegítimo, corrupto, porque não é possível, companheiros e companheiras, que 600 políticos passem a rasteira em 208 milhões de habitantes. Não é possível que 208 milhões de habitantes vão se sujeitar a 600 pilantra. Não é possível. Vamos se unir, vamos lutar. Música Vamos juntos na luta contra esse governo que só ataca os direitos dos trabalhadores e benefícios a banqueiros e empresários. Música